E aí gente, como é que vocês tão? A live tá da hora hoje e eu não tô gostando, sabe por quê? Falar pra vocês. Cara, eu tô passando por um monte, muito difícil. Tipo... Daqui a dois semanas eu tenho um compromisso, mano, que... É fo... É difícil, tá ligado? Tipo... É cringe, tá ligado? Tem que jogar contra os troca-nuncas. Então... Não sei se eu não consigo aguentar.